Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco de hoje, desta sexta-feira, ou melhor, final de semana já, praticamente, já estamos no final de semana, e a gente recebe com muito prazer aqui, mais uma vez, o Fernando Fantinati. Ele que chega lá da Patagônia, onde disputou mais uma prova sensacional, liderou um grupo de campistas, que também, eles participaram também do mesmo evento. Fernando, como é que foi a participação dos campistas, de um modo geral? Primeiro, antes da gente falar da sua performance, do que você enfrentou, como é que você viu a participação dos campistas, inclusive daqueles que foram pela primeira vez? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui, contando um pouquinho dessa aventura que a gente teve lá, foi sensacional a gente ter essa oportunidade de estar levando um grupo ainda maior, o grupo todo representou muito bem, a gente teve resultados muito positivos, a satisfação só pessoal de cada um, o vencimento, a conquista de cada um, na sua distância, no seu propósito, no que eles se predisporam a estar treinando durante tanto tempo para chegar lá e conquistar o objetivo. Foi uma viagem fantástica, como todas as outras, onde a gente conseguiu estar passeando, estar convivendo, estar conhecendo outras culturas, participando desse evento esportivo mundial, e foi muito satisfatório para todos, muito gratificante, e já tem uma resposta super positiva para o ano que vem. Quer dizer, você sentiu perfeitamente que até aqueles que pela primeira vez participaram do evento, já se mostram dispostos a irem também no próximo ano? Com certeza, a gente chama de estreantes, e eles têm muita insegurança até chegar lá, porque é muita coisa muito grande, o nome da prova, as montanhas, a viagem internacional com o propósito da corrida, muitos deles ficam assustados assim, mas a gente treina bastante, passa bastante segurança para eles, e no final de tudo, logo depois que eles chegam, cruzam a meta ali, você tem a resposta de todo mundo, poxa, ano que vem eu quero vir fazer mais. E além deles, a gente acaba contagiando os parentes, os familiares, os amigos, e a gente sabe que ano que vem, se Deus quiser, a gente está com mais pessoas lá, praticando esporte, levando o nome do nosso país, da nossa cidade, da nossa equipe, e divulgando cada vez mais isso aí. Como é, vamos dizer assim, acontece assim, com os caloros, com aqueles que vão pela primeira vez, evidentemente também você já passou por isso, e você tem uma experiência muito grande lá, a sua prova, como é que foi, você está se sentindo assim, realizado, alcançou aquele objetivo que eu sei que li? Muito, foi uma prova sensacional, muito desafiadora, como todas as outras são, mas eu até costumo dizer para as pessoas que estão mais próximas a mim, que logo depois dessa meta, dessa conquista, dessa vitória, eu acho que eu passei de nível dessa vez, sabe, porque foi uma prova sensacional, com um desafio do clima que foi muito difícil, muito difícil mesmo, nós pegamos temperaturas de menos 7 graus lá durante toda a noite, o vento de 60 km por hora, que foi uma experiência nova para a gente, que eu já tinha tido experiência de correr na neve, estava usando um material adequado para aquilo, mas não estava usando o material correto para receber esse vento, então era difícil manter a temperatura corporal, as articulações doíam demais, a gente não conseguia parar 10 segundos que fosse durante a noite para poder respirar um pouco, pegar alguma coisa na mochila, era impossível se não fosse dentro dos nossos postos que tem de apoio, né, porque no deslocamento nosso, por alguns segundos que você parasse para fazer qualquer coisa, você já conseguia, já começava a sentir dormência nas mãos, nos pés e o corpo já perdia a temperatura, então você tinha que correr mais rápido depois para recuperar aquela temperatura, foi um desafio muito grande, foi dificílimo, até 1,68 km, que é um quilômetro que foi um divisor de águas para a maioria das pessoas lá, onde a gente tinha um suporte muito bom, que era o final das primeiras montanhas, que são as mais pesadas, né, levou em média 11 horas aí de duração, era muito difícil chegar até ali e depois a gente ainda tinha mais 42 km pela frente. Para aqueles que não assistiram o Fernando antes da viagem que ele esteve aqui, quando ele esteve no programa, a prova ela já começa numa altitude de quantos metros? A cidade de São Martim dos Andes, né, que é situada na Argentina, na Patagônia, ela já tem 600 metros de altura, ela já começa a partir de 600 metros de altimetria, né, e a gente chega na ponta dos picos lá a 1.850, 1.900, só que você vai e volta de novo lá para baixo, vai e volta de novo. Então são inúmeras subidas, uma subida dessa em média... Subida e descida. Subida e descida, e são muito... os aclíves e declives são muito íngremes lá, são muito pesados, então a musculatura sofre muito. A gente até estava preparado para isso, mas para enfrentar isso com as articulações quase congeladas, foi muito difícil, teve muita dor, foi bem sofrido durante a noite, para quem estava nessas ultramaratonas, mas a gente conseguiu superar esse grande desafio e só inaltece ainda mais a conquista. É muito difícil a pessoa que já está acostumado, por exemplo, chegar a um ponto e pensar em desistir, né, a não ser que haja uma contusão, uma distensão, alguma coisa. É, essas ultramaratonas a gente tem um currículo para estar chegando até lá, uma das dicas que eu dou às pessoas que eu vejo muito, sabe, algumas vezes, as pessoas pulando algumas etapas, eu já pratico isso há mais de dez anos e tive experiência para saber lidar com esse problema que apareceu no meio da prova, então isso a gente já vai preparado para, em algum momento, sentir dor, para alimentação, hidratação, então a gente já tem a mente um pouquinho mais preparada para isso. E aparecem essas adversidades, né, durante o percurso, não só do relevo, como dessa vez foi o clima, foi o maior desafio de todos os atletas que lá estavam. É, o Fernando trouxe, está com a medalha aqui no peito, que ele trouxe, que ele trouxe de lá, né, está aqui, né, São Martim, né, São Martim de Los Andes, Patagônia, é 2019, está aqui. Maravilha, argentino. Você me disse que o argentino, que já, ele tem uma coisa que favorece a organização de uma prova dessa. Você disse que já foi tentado, já houve aqui no Brasil e eles vêm aqui para organizar, não é isso? Sim, eles têm muita experiência nessas coisas de aventura, eles praticam trekking a vida inteira, né, é habitual para eles essa prática esportiva desde criança, subir montanha, quando eles têm a neve, eles praticam o ski, quando não tem a neve, eles praticam o trekking, então eles já estão muito, muito familiarizados com essa modalidade esportiva, que no Brasil é uma coisa que está chegando ainda há alguns poucos anos, e em termos de organização, além de ter o apoio do Circuito Mundial, que eles conquistaram isso, na verdade, né, por tantas provas serem boas, essa foi a décima edição, e cada dia que a gente vai lá estar melhor, a gente vê que eles se preocupam demais com o atleta, e respeitam o atleta, desde o médico ao apoio que a gente tem dentro desses postos, os caras se preocupam com cada pessoa e está enchendo sua garrafa d'água, tipo o par... Eu perguntei a você aqui, antes do programa, sobre isso realmente, sobre o intercâmbio que vocês realizam, o conhecimento com outras, com pessoas de outros países que participam também, se depois da prova vocês continuam mantendo contato com essas pessoas, e você me falou também do espírito de solidariedade que existe durante a prova, se você encontra um participante lá, que você imagina que possa estar com algum problema, a pessoa para para conversar? Sim, com certeza, esse intercâmbio cultural é fenomenal, é fantástico, é onde durante a prova, a gente sabe que a prova tem uma duração de muitas horas, então se a gente encontra algum companheiro, qualquer outra pessoa, a gente está ali, é normal, é habitual você parar para ajudar, às vezes a língua não é, você consegue se comunicar, tem japonês, tem chinês, o inglês ainda muitas vezes domina, a gente consegue estar ajudando, o espanhol é mais fácil para a gente, brasileiro, junto com o português, fica mais fácil, mas a solidariedade das pessoas, a amizade que fica depois para te convidar para a prova nos países deles, receber você na casa deles, assim como a gente faz com eles, é sensacional, a gente está sempre com essa troca, se acompanha pela rede social, continua se motivando, se buscando, e motivando cada vez mais pessoas, e agora a gente vai correr o circuito mundial, aí se Deus quiser, que a gente vai estar tendo essa oportunidade para os próximos anos. Fernando Fantinati, mais uma vez, foi um prazer muito grande ter você aqui, e você pode convidar, transmita a outras pessoas que tiveram a mesma experiência, para que venham ao programa, para a gente bater um papo, para contar da experiência, como é que foi. É, ver o lado do aluno também, não só do treinador, mas do aluno. Todo do treinador, que eu vou dizer. Ver as pessoas normais, que a gente chama de atleta da vida real, né, que trabalha, acorda cedo, se esforça para estar treinando, e realiza, a gente teve resultados positivos com todos eles, inclusive um aluno de 62 anos, como eu havia te falado, conquistou lá o segundo colocado na modalidade dos 21 quilômetros, um resultado fantástico para o Brasil, para a nossa cidade. Trouxe medalha também. Trouxe medalha e troféu para a gente. Troféu também. A gente teve a oportunidade de estar com pessoas famosas do Brasil que correm lá, e todos elogiaram muita prova, foi sensacional, e a gente quando faz isso, faz em prol do esporte, faz em prol da saúde. Parabéns. O objetivo de levar o nome da nossa cidade, da nosso país, que é muito legal a gente estar trabalhando assim, e estar divulgando cada vez mais. É outra energia que você sente. A nossa produtora Cíntia Barreto, ela perguntou durante o programa, queria saber, fez um contato aqui, só perguntando se vocês que estão acostumados, por exemplo, a uma prova dessa, uma temperatura abaixo de zero, se é difícil correr aqui no Brasil no calor. Ah, é dificílimo, né? Eu até prefiro as temperaturas mais baixas, mas não nessas condições, com essa ventania toda que a gente pegou de 60 km, mas aqui o calor também tira muito sua energia, você perde muita água, é bem complicado, mas a gente está mais aclimatado, a gente foi ambientado aqui a vida inteira a esse clima, né? Com certeza. Fernando, muito obrigado pela presença sua aqui, só engrandece o programa, estamos à disposição. Se outras provas forem realizadas aqui no Brasil ou fora do país, durante o ano, esperamos que vocês vêm aqui, ok? Essa é nossa, já está aqui em campo, está para todo mundo aí, é uma vitória local também. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, um abraço a todos, se for dirigir, não bemba, se beber, não dirige, bom final de semana, tchau! Obrigado. Obrigado.